Quero que me esclame, galera! Planeta é uma nascente da vida! Sua mancha verde, meu Deus, E mar do acente na veneza! Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo! Ava de vencer E eu já, e eu já, Rainha das ondas, senhora do mar E eu já, e eu já, No azul dos teus mistérios Eu também quero morar E eu já, e eu já, Rainha das ondas, senhora do mar E eu já, e eu já, e eu já, No azul dos teus mistérios Eu também quero morar Força mancha verde Cato da minha comunidade Vem que vem Vem que vem Arrebenta a minha escola É agora, é agora, é agora Todo mundo cantando! Música Água de vencer E purificar Água da ponte do rio que morre pro mar Planeta é uma nascente da vida Somos chave de uma nascente da bebida Água de vencer E purificar Água da ponte do rio que morre pro mar Planeta é uma nascente da vida Somos chave de uma nascente da bebida Amor, eu vejo a vida E prendi o teu espelho E pedi o seu som Vamos lá, gente! Vamos lá! E prendi o teu sangue Cищando Para o teu falo para Que eu digo que a levazem Deserração pro seuイ royal Salqueira da ponte de vila Vai mover a transformação Cruz doように Soz birceria Encontrar o balanço da mar É, Vem, é, rolar P episódio e a fifth Amor! E evangelha, e evangelha Rainha da tontra Senhora do mar Iemanjá, Iemanjá, no ar dos seus estéril eu também quero morar Iemanjá, Iemanjá, a linha das obras, senhora do ar Iemanjá, Iemanjá, no ar dos seus estéril eu também quero morar O mundo que desabem testar, de todos os olhos saudade Vejo o meu cachorro e lixo, lá entre nós que já estou refletindo Cretilizam a sermente, sob a cor em chão, o povo Segundo a vida, a morte e o rio nos corpos Todos os caminhos estão ligados, a guerra Deixando o mundo a volta, a humanidade A propensão de preservar, nosso mundo no nosso lar A terra, deixando o mundo a volta, a humanidade A carne do povo, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Deixando o mundo a volta, a vida, a vida, a vida, a vida